Boa noite pessoal, o Edson pediu pra mim preparar um vídeo de boas-vindas pra vocês em São Paulo e nesse primeiro curso de vocês eu não vou poder estar junto de vocês, nem acompanhar pela internet mas o Senhor tem providenciado coisas nas quais eu não sonhei mas Ele sonhou, Ele tinha um plano e o plano era totalmente Dele e Baticol foi um sonho que nasceu no coração de Deus, Baticol significa a voz de Deus e eu creio que em São Paulo vocês serão a voz de Deus eu tenho clamado por uma igreja que ame a Jesus além de todas as coisas que pregue a Jesus como o apóstolo Paulo fazia, tendo Cristo como a primazia de todas as coisas tendo Cristo como o centro de todas as coisas e nós como igreja precisamos deste propósito no nosso coração nós precisamos começar a enxergar Jesus, não só como um Deus gênio que oferece pra nós coisas quando nós queremos porque Deus está além de suprir os nossos desejos pessoais Deus é um Deus que suprir necessidades Deus é um Deus que cuida de nós, no âmago de quem nós somos lá onde ninguém pensa que nós precisamos de cuidado muita gente olha pra nossa aparência, olha pros nossos erros e tenta nos medir e não adianta pousar de santinho porque não existem homens perfeitos sobre a terra o único homem perfeito já passou por aqui o único homem perfeito morreu por mim e por você pra que nós enxergássemos que santidade está além de não errar santidade é todos os dias eu me separar daquilo que me afasta de Deus pra estar perto dele Jesus morreu na cruz pra restabelecer um relacionamento que tinha sido quebrado e sem santidade ninguém verá a Deus ou seja, sem se separar, sem buscar todos os dias não fazer aquilo que agrada a homens ninguém verá a Deus, ninguém irá chegar ao conhecimento de Deus e nós precisamos todos os dias nos entregar a um conhecimento desta palavra a um conhecimento deste Deus Jesus um dia vai olhar no meu e nos seus olhos e ele vai ver se nos conheces e nós só entraremos nos céus se formos dele conhecidos nós precisamos então ter no nosso coração quem manda um desejo de que a igreja do Senhor seja um marco um marco sobre a terra daqueles que são separados daqueles que são santos daqueles que não se acham melhores do que os outros pelo contrário, buscam trazer outros ao Senhor buscam levar outros a conhecer a Jesus porque o que faz de nós agraciados o que faz de nós bons, entre aspas para Deus é o sacrifício de Jesus na cruz e nós precisamos que outros venham conhecer este sacrifício nós não fomos separados pra fazer essa escolha mas ele quem nos escolheu foi ele quem deu pra nós o direito de encontrarmos a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus e a Bíblia diz lá em João 1 que ele nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus a quem? a quem crer nós só somos especiais como igreja do Senhor porque nós cremos não é porque nós andamos todos os dias sem pecar porque a Bíblia diz que se alguém disser que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso e Deus não pode mentir não há em Deus dolo algum então nós precisamos como igreja como igreja do Senhor levar esta verdade Deus não é um ser que fica escondido esperando um segundo do meu erro pra poder me denegrir pra poder acabar comigo Deus ele simplesmente espera que cada dia quando eu falhar eu possa reconhecer o meu erro e reconhecer que eu preciso dele as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã grande, grande a sua fidelidade e nós precisamos então deixar que essa misericórdia faça de nós homens e mulheres melhores que a igreja Baticó em São Paulo seja um marco da presença de Deus não pra ser melhor do que as outras igrejas mas para ser um diferencial nós não estamos aqui para definir quem é melhor ou quem é pior nós estamos aqui simplesmente para individualmente escolher a Jesus e como um grupo levar outros a conhecer a Jesus este é o nosso papel como igreja Filipenses 3 no capítulo 10 o verso 10 diz assim quero conhecer Cristo o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos tornando-me como ele em sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos Jesus ele abriu mão Jesus abriu mão de ser alguém de ter tudo o que ele podia ter aqui na terra para morrer por mim e por você Jesus abriu mão de casamento Jesus abriu mão de família Jesus abriu mão de uma casa Jesus abriu mão de tudo para que eu e você pudéssemos viver para que eu e você pudéssemos alcançar em Deus em Deus a salvação um dia tudo isso vai passar e tudo que nós temos é um ao outro tudo que nós temos é um ao outro e a nossa motivação não seja nunca agradar homens mas agradar a Deus cuide do seu irmão nós como igreja precisamos cuidar uns dos outros porque é para isso que nós fomos chamados nós precisamos fazer com que dentro de nós não hajam necessidades porque era isso que os apóstolos faziam a igreja ia crescendo e eles iam doando, doando a ponto de ninguém ter necessidade as suas necessidades iam sendo sancionadas sancionadas, sancionadas nós nascemos por um propósito é ninguém no nome de Deus acima de todas as coisas que Deus seja entronizado como Deus e que nós sejamos alcançados nele no nome de Jesus igreja, ministério, apostólico, baticola em São Paulo nós seremos juntos aqueles que irão mostrar Jesus além de todas as coisas nós seremos aqueles aonde as pessoas irão olhar para nós e ver simplesmente um reflexo da glória de Deus nós somos o outdoor de Deus e o outdoor ele só tem uma uma utilidade fazer propaganda de alguém e nós estamos aqui para fazer propaganda de Jesus para sermos aqueles que levarão a glória dele a todas as nações que o Senhor seja com vocês em breve espero estar com vocês aí e eu sei que Deus vai proporcionar esta oportunidade estou ansiando que em abril quem vai vir esteja aqui conosco e seja cheio desta presença seja cheio deste amor e que eu possa estar aí com todos vocês e ser aquilo que o Senhor me chamou para ser o pastor o pastor serve para cuidar o pastor serve para exultar o pastor serve para amar e que eu possa com total fidelidade amá-los com total amor que o Senhor reservou através da minha vida é um prazer ser a cobertura de vocês é um prazer ser o pastor de vocês e que o Senhor nos faça crescer nele todos os dias da minha vida em nome do Senhor Jesus que Deus os abençoe em nome de Jesus